Daqui a pouco os melhores momentos de Rec, Holândia Esporte Clube e Jago Abitã. Caça cheia hoje para esse grande espetáculo. Tem um cara me chamando ai, mas não sei quem que é não viu. Certinho, olha lá. Uma grande essa. Certezinho. Certinho. Que posse na samba, olha. Olha. Olha aqui. Olha aqui. A gente vai abraçar ele. Quando eu abracei ele, ele gritou. Entendeu? Voltou e matou o jogo. Acabou que dia. Já vai que dia. Olha aqui. Bandeira deu? Olha aqui. Olha aqui. Aqui é para o quarto carrozinho. A cama a vir pra o quarto carrozinho. Olha aí, a cama a vir. Olha aí, olha aqui. Olha aqui. Olha aí. Vinha a Curitiba até que dava 60 pessoas. É, gente. O senhor voltou agora. Vinha a Curitiba. 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 A CIDADE NO BRASIL